Se o Cobressal no finalzinho com o gol contra do zagueiro Escalona Uma boa jogada do Luca batendo cruzado pra área O Corinthians acha o gol no final e estreia com vitória Jogando fora de casa o Corinthians pela Libertadores Dia 2 de março na Arena Corinthians em São Paulo Contra o Independiente de Santa Fé Independiente que ontem empatou em casa Em 0x0 com o Serro Porteiro Aí a festa dos corinthianos no Chile Na cidade de El Salvador no estádio El Cobre Os jogadores querem trocar camisa Portanto em 4 jogos até aqui 2 vitórias 2 vitórias importantes né Tanto o Corinthians Os corinthianos vão saindo Serão recepcionados por Tiago Maranhão que está ali na beirada do gramado aguardando Os corinthianos ficaram bastante tempo em campo ali comemorando Os jogadores do Corinthians atravessaram até o outro lado do campo oposto aos vestiários Para agradecer a presença dos torcedores do Corinthians Que fizeram uma longuíssima viagem até aqui Em seguida eles vêm aqui conversar com a gente Exatamente esta imagem que a gente estava mostrando Os jogadores indo até Atrás daquele gol na esquerda da sua televisão Olha a festa da torcida do Corinthians aí E a gente mostra para você enquanto eles estão se dirigindo ali A saída do estádio O gramado A classificação né O Corinthians saltando na frente aí Neste grupo 8 da Libertadores da América O Corinthians está indo aí E enfrentarão essas dificuldades também né De campo ruim De ar muito seco Para o Santa Fé Não terá grande problema A altitude né Porque em Bogotá É até mais alto aí do que esse estádio Já já o troca de passes Antero Neto já está lá Fazendo seus aquecimentos vocais Para apresentar o programa Que debate muito O que aconteceu nesta noite de quarta-feira no futebol Já estamos aí A dois minutos de invadir da madrugada Vamos lá Milton Chegando por aqui o Luca Luca Dá para dar o gol para você? Ah eu não sei Não tenho muito essa vaidade não Eu estou feliz porque Vencemos um jogo difícil Complicado Então Independente de quem seja o gol Porta que O Corinthians saiu vencendo Esperava uma partida tão difícil? Esperava Sabia foi passado isso Nenhum momento desmerecendo A equipe do Cubsal A gente sabia que Que ia ser um jogo pegado E todos os jogos da Libertadores Vai ser assim então A equipe está de parabéns Segundo tempo Conseguimos colocar mais a bola no chão E conseguimos criar mais chance Legal Luca Vamos ouvir aqui O goleiro Cássio saindo por aqui Cássio Esperava um jogo tão complicado Sim Chegar fora de casa A Libertadores é complicado Em casa também E acho que o time deles É um time que toca bem a bola Trabalha a bola Já conhece o campo aqui A bola um pouquinho mais rápida Mas acho que nós somos felizes Damos poucas chances para ele E quando tivermos oportunidades A gente conseguiu fazer E ser vitorioso Você sentiu mesmo a bola Viajando diferente Por causa da altitude? Ela chega mais rápido Sente um pouco Não é nada de anormal Mas ela é mais rápida Do que normal também Mas a gente conseguiu Se adaptar rapidamente E feliz por ter ganhado Essa partida Começar a ver a Libertadores Que importância dessa vitória? Importante Acho que a gente vem Na segurança boa Não está tudo ótimo A gente está em uma crescente Vem na segurança de vitórias boas Vem oscilando Momentos bons e ruins Acho que isso é normal também Mas como eu falei Em outras entrevistas Acho que quando você vai ganhando Vai melhorando Vai evoluindo E a vitória vai te dando confiança Para fazer jogar Trabalhar mais Então nós estamos no caminho certo Tem muita coisa pela frente Mas estamos começando muito bem Cássio Legal Cássio aqui de El Salvador Volto com você Milton Leite Legal Muito obrigado Thiago Muito obrigado Ótimo trabalho aí no Chile Que vai continuar evidentemente Não tinha aí o Antero Neto Nesta super quarta de muito futebol A bola sumiu Agora sim O Luca recebe uma Corinthians traz os seus zagueiros ali Para a grande área Ali o Iago Ele marcado pelo Rereza O Felipe pede para o Juiz ficar de olho O câmera dá uma chicotada Lá vem a bola para dentro da grande área Tinga de cabeça O zagueiro escalona Pega o rebote ali o Williams Boa bola pela direita Vai chegando o Luca Bateu cruzado Olha o desvio Gol Do Corinthians Já nos acréscimos No chute cruzado do Luca O zagueiro empurrou para dentro do gol No finalzinho O Corinthians arranca aquele que pode ser o gol da vitória O cruzamento que veio do lado direito Na batida cruzada forte do Luca O zagueiro esticou a perna Tentou cortar E a bola foi para dentro do gol 1 a 0 Para o Corinthians Em El Salvador Repare aí A bola vai ser desviada pela zaga Repare que o Luca fica aberto sozinho Lá do lado direito Ele vai por trás da zaga Vai bater cruzado E é o escalona O camisa número 13 Quem desvia Põe para dentro do gol O Willian Machado O Corinthians acaba achando a vitória no finalzinho Mas um grande passe do Williams Que ele deu o passe De um jeito que o Luca Conseguiu sair na frente do seu marcador E o passe do Luca Na frente da zaga A bola é difícil O campo ruim O zagueiro escalona Tenta cortar E aí tem a infelicidade De colocar para dentro O Corinthians consegue Aí estar muito próximo De estrear com a vitória Aí a comemoração O Luca foi para a galera Gol contra do escalona Chegou Chegou Chegou